E em Paulo Afonso, Anilton Bastos do PDT foi reeleito com 65% dos votos válidos. É o primeiro político com três mandatos de prefeito na cidade. Mais de 58 mil eleitores foram às urnas em Paulo Afonso para escolher o próximo prefeito e os vereadores da cidade. Às cinco horas da tarde, a votação foi encerrada sem nenhum incidente grave. Houve alguns pequenos incidentes naturais do momento de eleição, mas nada grave que pudesse trazer alguma consequência grave ou prejuízo para o pleito. Os servidores da justiça eleitoral recolheram as urnas e deram início à apuração. Com pouco mais de duas horas, a população soube que o atual prefeito, Anilton Bastos do PDT, teve 65% dos votos válidos e conquistou o seu terceiro mandato à frente do executivo de Paulo Afonso. Eu me sinto primeiro orgulhoso de ser o primeiro prefeito eleito três vezes para dirigir o destino de Paulo Afonso. Nós tivemos uma vitória maciça, as oposições juntas. Apesar disso tudo, o povo de Paulo Afonso nos deu crédito para que a gente continue frente ao destino de Paulo Afonso. E os eleitores foram às ruas comemorar com festa e carreata.